...alternativa, então isso gera muitos erros mesmo. Segue no serviço o Ricardo Júnior, agora pra cima do Mamão. Outra vez passear, na mão do Marlon, Mineiro. Deu defesa do Vini na diagonal, levantamento de manchete do Kenia. Vini, bloqueio em cima dele. É, o Vini foi pro ataque, só que não era amor, era cilada. O molejão meteu os dois braços e invadiu. Vai observar isso, vai usar bem o bloqueio. Ele mesmo no saque em cima do Vini, bola de meio com o Lucas Cris. Ponto Tijuca, 8-3. E o Everaldo vai botando todo mundo no jogo, né? Já teve Vini na pipe, já teve bola empinada pro Kenia logo no primeiro ponto. Já agora trabalhando a bola de meio com o Lucas Cris. Começo impecável. No saque o Kenia. Solta o braço. Bom passo do Guigui. Colocou na mão do Marlon. Ele chama pela entrada de Rede Mineiro. Medalhou o Kenia. Ricardo Júnior ainda vai buscar essa bola. Vai voltar. No manchetão do Everaldo. Controlou o Loureiro. Bola de meio com o Pilã. Ponto Campos. Oito para o Tijuca, quatro para o Fera Campos. É o comecinho de jogo pra você... Vai o João Pedro agora pro saque. Rede alta do time de Niterói. Saque bom do levantador. Momento bom pro Niterói. E o Luan curtinho pro Patrick aprofundou essa bola. É ponto do Fera Campos. Gols a nove. Você vai aqui vendo. Bola que era do João Pedro Matuso, né? É, mais uma vez. Agora vem o serviço de saque. Colocou no fundo o Pilã. Levanta Matuso. Buscando o Iago. Pancada do Iago pra cima do Loureiro. Ponto de Niterói. Iago ontem foi uma arma muito utilizada por Niterói na vitória diante Joatuba. Bom jogo do Iago ontem. Tanto na recepção quanto na rede. Matuso na bola. Leaja no fundo. Bola fora, mas foi por pouco ali. E agora o Rivaldo, né? Que o nome original é o Rodrigo. A fisionomia é parecida com a do Rivaldo mesmo, né? O apelido vem daí. É bem parecido mesmo. É isso. Aquela entrada ali do cabelo é idêntica também. Ali o Matuso buscando o Renato. Teve bloqueio. Levantamento sendo feito pelo Mamão. Vem de trás. O toque do Carioca. Bola no bloqueio. É ponto de Niterói. Tudo igual novamente. 12 a 12. Levantamento sendo feito pelo Mamão. Apareceu de trás o Carioca. Bloqueio do Renato. Bola boa para a Nikit. Veio de fundo. Não teve cobertura. Apareceu levantando. Tem Patricão por ali. Tem pancada do Rivaldo. Lucas Loureiro. Nenhum dos mesários. Foi no banco. Ainda bem que não tem torcida, né? Nesse momento. Ficou essa bola lá no fundo. Tem tentativa de bloqueio por ali. Subiu. Para chegar nessa bola o Wanderson. Mas ficou o ponto. Agora para o Fera Campos que empata o jogo. Fera Campos que vai tentando manter a invencibilidade. Jogou. E venceu logo na primeira rodada diante de Juatuba. Como o Rolimpo falou para a gente. Venceu bem, né? 3-7 a 0. Isso. Niterói venceu Juatuba. Mas uma tarefa bem mais difícil. Matoso levanta. Vem bola pelo meio. Gustavo apareceu. Tapa no fundo. É ponto de Niterói. Negulhou para tentar recepcionar o Rogério. Mas não conseguiu. Rogério Carioca. É o outro ponteiro da equipe. O Rogério Carioca número 8. E o Mamão número 7. Amigo Mamute. Wanderson Mamão. Wanderson Mamão. É um vôleibol raiz, né? Do lado do Fera Campos. Acho um barato. Aí, Gustavo. Tem recepção. Quem vem buscar. Levantamento. Buscando o Mamão. Mamão cortou. É o levantamento do Iago. Vem Renato. Bloqueio novamente. E aí. Deu o que? Deu o toque na rede. Consegui identificar ali no momento. Vamos rever. Se deu o toque na rede ou se deu o invasão, né? Invasão, né?